Olá, nós somos alunos do curso Técnico e Informática do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, estamos aço a ele, e vamos falar um pouco para você sobre o curso. O curso Informática nos traz uma grande vantagem, porque hoje, pelo fato de praticamente todas as profissões terem forte ligação com o desenvolvimento tecnológico e tecnologia de informação, hoje nós podemos ter, pelo fato de você ter uma carga de informática no seu currículo, vai te trazer várias vantagens para o futuro. Esse curso está disponível em pouquíssimas escolas da região. O curso Técnico e Informática do Cão de Araçóio tem preparação de diversos professores, mestres preparados para isso, preparados, disponíveis para trazer qualquer tipo de dúvidas e necessidades. É com muito prazer que convidamos vocês, candidatos, a participarem do nosso curso. Vocês não irão se arrepender. Dele, vocês terão a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, viagens técnicas. Aqui, vocês ampliam a visão do mundo. Além de estar ligado à tecnologia, você também pode trabalhar a sua oratória. Você vai trabalhar a informática interdisciplinarizada. Aqui, a visão do mundo é muito mais do que códigos, é muito mais do que apenas a interface de um contador. Você se conecta com o mundo. Venha ao Instituto Federal e faça curso técnico e informática.